Galera, beleza? Isso aqui é Marcelo falando. Na internet é o Calmas Bruce. Eu fiz técnicas agrícolas agropecuária há alguns anos atrás. E gostei muito das minhas aulas, fã das técnicas agrícolas na época, né? Agora hoje em dia eu já sei que destrói o planeta, gasta muita água, enche de veneno, mas esse aqui é um jogo de agropecuária. Vamos lá, vou deixar de fazer. Vamos lá, não sei como é que tá o som pra vocês. Estou perto da casa do agrícola. Esse jogo tá no modo mais difícil, que é as plantas nascem, morrem, apodrecem, crescem devagar, tem pouco dinheiro. Tem ali em cima, você pode ver, 20 mil, são 20 da manhã. Tem uns galos ali. Eu fiz uma jogada como teste, pra ver, pra ter os problemas, pra aprender. E agora eu tô jogando no modo difícil. Vamos lá. Começamos com a fazenda, as formas, ok. Vamos ver, vamos ver aqui, o que eu tenho. Tem um computador, um lugar no tratorito, eu tenho uma colhedora, um trator, um trator fraquinho. Hum, o que eu fazedor de dinheiro? 20 mil, o que eu fazedor de dinheiro? Como eu fazedor de dinheiro? Você... Você é pequenininho. Você é tonta, não há andra, um, 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 outro, outro, outro... Ah... Não, não. Ah... Ah... E aí Isso Muito barulho, desculpa o barulho da motosserra mas É como se fosse uma vida remada Se a gente tivesse um dia A gente tem que ter um deitado aqui Opa 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 E também a gente vai fazer o som. E vou fazer o som. E vai fazer tudo. Vou fazer tudo. Então vou fazer tudo. É verdade. Acho que gostaria de baixar muito o som. Já no primeiro volume Já vale a pena Abaixar o volume no primeiro Save, gain Yes Ok Agora eu posso falar mais baixo E não perde a quantidade Isso, muito bem Agora é nosso 7 mil Isso, foi Péssimo Mudaram Mudaram tudo Vixi Então não tem mais dinheiro aqui não Mudaram Porque eu estou jogando um jogo atual Quantos que é uma árvore Acabou Exploit Uma vez Se for sete mil Uma árvore Acabei de ganhar sete mil Não vale mais a pena Custa dez ao dia A árvore Não tem mais export Eu tinha plantado Eu tinha plantado Vou sair fora daqui Vamos lá Vamos lá Sim Uma novidade Para mim Eu vou deixar de ficar difícil Porque antes A torre de madeira Era vendida ali na água Que cara Pois eu sei que Não vai ter vontade de pagar Caso beneficia no rio Não vai ter vontade de pagar Não Teoricamente Teoricamente Na árvore do real Se cortar assim E tirar as juntadas Fica muito mais valiosa Mesmo na árvore Que é só no trono Mas eles parecem Desativaram Essa facilidade do jogo Eu já tenho 27 lembrios Que eu o centro daira Não sei o que é Que eu canto Eu já tô idiot Eu já tô E o outro Eu tenho 27 lembrio Que eu não tenho Que eu coincide Eu 요즘 Ah, agora o dinheiro Ficou caro A gente não esperava mais, foi um chute, foi um baguinho, mas foi um chute maravilhoso. Não esperava mais. Agora o modo Hard ficou super Hard, porque ainda teria a opção de fazer grama no modo Hard. A gente teria que ser rápido, as colheitas. A gente ficou tranquilo. Esse é o conto mais inteligente de 50 mil. Tirando a conta que é a mais próxima. Deve ser 60 mil, não é possível que seja menos que 60 mil. Ou 51 mil. Ok, 50 mil. Oh, que barulho bom. Barulho bom. Eu tinha que ficar mais baixo aqui. Ficar mais alto aqui. Eu tinha que fazer. É isso que... É isso que eu quero. Olha lá. Então, tem um trator Filet ali. Tem um trator. Fazendo de mim. Não é o melhor simulador de Fazendo de mim. Tô brincando aqui, mas vai ter um gordo mesmo. Só faltou da manutenção, tirar pra cá, olha e deixar ela vir. Não é muito difícil pra uma empresa, após um jogo onde a batata abrece ali no campo, né? Então, o trofão de óleo, mas não vai ser tão difícil. Pra pelo eixo, e o senso misto. Pra pelo eixo cardão. Tchum 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 tchum. Aqui tá perfeito. Só falta você. E aí, perfeito. Vai muito bem. Muitos barulhos. Essa é a fazenda dos tempos modernos. Ok, esse é o mais fortão. Esse fortão vai ficar com o serviço mais pesado. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Vamos aqui na terceira ponta. Tá lá. Perfeito aqui. Muito bem. Levanta do solo. O bebê vira. Vamos ver. Vira pra lá. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Perfeito. Agora, eu tenho que apertar 9. Agora eu tenho que apertar 9. Eu vou te contar, não sei o que que eu fiz com as árvores não. Eu cortei o tom, você viu o tom de tom que tinha, né? Eu cortei o tom de tom que tinha, né? Eu cortei o tom de tom de tom que tinha, né? Tchau! Ele se perguntou pelo hospital. Ele se perguntou pelo hospital ainda. Para ver que eu peguei o tom de trabalho.. Ele entrava os, os gravos, né? O que pesa. Olha o que me senza clicante nele. Perfeitamente. Ele fica perto da casa de Billy, na casa do John... Está aqui, peraí, está perfeito, pronto para plantar, vamos lá, como é que faz? I, de informação, information, ok, I, canola, and potatoes, oh, potatoes, I have a lot of potatoes. Eu tenho um monte de batata, cara, quanto que está a batata? Batata está em alta? Batata bem baixa, estava 400, não está em alta, não está baixíssima, então tá, ah, porque está no modo hard, exatamente, no fácil, tá, eu não posso ficar comparando, ok, 38 já está plantado, já está crescendo, 24 também, falta 29 que eu tenho que mexer e eu não tenho mais terreno, isto mesmo, isso, plantado, plantado, está aqui, vai vir para cá, vai crescer, Ok, vai ficar aqui, vai vir para lá para cá, então tá, então vamos para o 29, o que está plantado lá, só para saber, aqui está plantado trigo e aqui está plantado canola, aqui está plantado canola, canola, trigo, morli, ok, vamos embora, . Ok, vagyques,kte wolfsnapala, ok, rotuló aqui, ok, voltame para casa, ah , eu achei que eu ia parar o solo aqui, na vida real, a gente tem todo o porquê até falando bem, andando aqui, isso aqui é arado de disco, o de disco é sinistro, esse é um arado de ardeca, um arado fino aqui, que só põe da terra, não vira, só põe da terra dele, 29, é esse aqui, tá prontíssimo, mais perfeito, não tem nada, não tem nada plantado, não tem nada plantado, paga minha dívida, 27 mil, paga a dívida, ok, cash, check finances, repay, paga, 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 ok, 15 mil, era 100 mil, meu amigo, é por isso que eu gastei o dinheiro, era 100 mil, só paguei, eu tinha que ter pago tudo naquela época, agora já não deu jeito, mas era secado, paguei muito, tem 2 mil, não tem que ser ninja pra fazer dinheiro com 2 mil, tem coisa plantada, tem que colar e vender, tá plantado, e tem, mas tem batata, isso aqui é, modo hardcore, não tem batata mais, com certeza batata não é o que eu deixei, se eu ligar no modo normal, eu vou ter dinheiro, telefone, cheio, batata, modemáquina, e depois eu posso até fazer um vídeo com as outras máquinas, aqui, olha só, mas, essa aqui, seria a que você vai ter, no momento que você ligar, pela primeira vez, no seu jogo, hoje é que te dá a dica das galagens, hoje que vem de aqui, olha, as suas coisas, aqui esse é o seu signo, esse é o guarda, assim, o ambiente, os outros, o que você vende, tem nome, vamos lavar mais um aqui trabalhar pelo menos o cultivador já passou falta plantar lá naquela na frente aqui o terceiro ponto volta aqui retinho olha muito bem mais um chiquinha mais um chiquinha cachadinho já tá lá temos um desenho ali no canto da tela vamos mudá-lo chuf chuf canola grama milho beterraba trigo esse é wheat barley canola grass corn sugar beet wheat ai tomara que esteja certo vamos ver aqui vamos sair desse trem aqui pera esse aqui é o que planta né tá meio sujinho tá meio de terra tava plantando realmente ele foi nascer foi lá trabalhou tadinho trabalhou merece esse aqui também merece esse aqui é bom assim vamos começar de baixo claro o jogo é para os africionados um trator que dessa possa sentir essa emoção apertar só de pantano só de empregada na aluna lá tinha espaçamento entre cada um desses dentinho aqui felicidade dessa rodinha espaçamento entre essas o tanto que ela vai abrir o solo o peso dessa aqui que vem fechando essa aqui no fundo bem tampando aqui a semente cai nesses tubinhos pretos aqui vai cair exatamente dentro desses disquinhos e eu jogando água toda pode ser sabe né isso aqui é só porque tá em um nível virtual aqui nossa na vida real com que ela vai ter uma maravilhosa aqui está em um nível real só uma maravilhosa aqui tá jogadinho beleza vamos lá é plantar essa aqui planta wee é borne e essa aqui está um clima Muito bem, muito bem, guarda garage, garage, ok, ok, esse aqui já fez o semesteiro, já está pronto o solo, eu vou pagar caro por essa batida, vou te mostrar onde está o preço dessa batida, deveria estar o preço dessa batida, vou deixar aqui na mão também, mais de serviço, esse é o que vai, ah não, 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 esse aqui vai dar resto aqui, depois, é esse aqui, vai empolher, esse aqui vai empolher, E esse daqui, vou plantar, vai ser forte, precisa de HP, precisa de horsepower, cavalo de potência Lá, aqui, chegou mais um pouquinho para trás, muito bem, já tá na cena certa, aí eu peço para ele abaixar, como é que eu faço? V, baixou, opa, desacelerante aqui que ele já baixou, e aí eu faço A, 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 aqui, E duas uma Se eu apertar a letra H Sai plantando em linha perfeitamente Só que não custa caro Porque eu vou contratar uma pessoa O biaço do carro e ele sai plantando Não estou no modo hardcore Nada de contratar, não posso apertar agora Selecionei Redmark Lift Sawyer B Tem 96% de semente 2, 3 e B Tá plantando já Ela está Ó, ó, ó Que cor Perfeitamente O que eu quero é a ponte O volume está puxando O volume está puxando Puxou, puxou Incerta 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 Nossa, eu fui olhar para o B Nossa Senhora Dizem o B Só para olhar Deu pelo menos Para tudo Isso é bom Nossa Senhora Só de olhar para o B Vou tentar É B B É só Segura, segura 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 a roda O que é o B O que é o B O, 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 o Deu Certinho 2, 3, e B Descrito a máquina É, meu amigo 96%, 92% Hardcore, tudo de bom Bom, tá caindo, meu amigo, muito pesado Muito pesado Que isso B Bom, pode segurar, tem que segurar Tem que segurar, tem que segurar Tem que segurar Olha Vamos virar Puxei o molete Puxei o molete B Beleza Vamos lá Aqui, olha Dá pra ver direitinho no solo O que foi plantado e o que não foi plantado A, E, B Nossa, B Vai, vai, segura, segura, segura Vai aí, vai cá, vai cá Segura, segura, segura Oi, olha Oi, B, B Muito bem Vira pra cá Volta bem pra trás, tem mais o andal E, B 1, 2, 3, e... E aí Segura, segura, segura Qual é o C? A letra é C Ó, aí, ó Letra C é difícil C Segura, segura, segura Segura, 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 segura Ah, vai falar Não fala, ali vai ter um buraco Não é possível E, um, um Letra C de novo, você não vai ver se eu vou Não, é, buraco, lógico D Buraco, buraco, aquele fogo, ó Tem um dentinho aqui que eu não consegui Porque eu tenho vontade de olhar dentro do Se vida real E o certo é eu ter apertado Z Pra ele ir marcando Mas eu não vou marcar nada Porque eu perfei no olho 1, 2, 3 e... B B, aí, ó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá lá, pressionadinho Eu já apertei Sortei lá atrás Então só dá um clique No b, ele liga Eu vou dar um clique no b 1, 2, 3 e... B Muito bem Acelerar a máquina Vou parar Para de passar Vamos lá Para... 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 Aqui E acelera E segura B Dá um clique no b 1, 2, 3 e... B Tá Quando você jogar Você vai ouvir o barulho Bem mais alto Como você vai gravando O barulho é tipo Mais... Resumido aí Pra poder Ficar mais gostoso de ouvir Bem baixinho Mas você joga na bola alto Não tem torneco Ai... Não bem Uhuhu Tantando tudo Um hardcore Ficou Super difícil Nossa Entra toda Toda desde os outros Dois Um... Um... Ai-jentra toda Pra ficar Para começar de visualizar Aline por uma Coisa Para começar de identificar O despeISE Deu Retrovisão Quinto Um... Letra... 1, 3, 2... Tá galera, é um saco de aranda fazendo o mesmo... Nossa senhora, um monte de detalhes escorregando Pronto, eu vou terminar, a gente volta outro dia desse com outro episódio E a gente brinca de falar, quem sabe um dia eu gravo falando realmente de cada peça Tentando mostrar, tem mais coisa aqui, então... Até mais